Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Hoje falaremos sobre o atual estado de funcionamento do SGDC. Depois de tantos atrasos e de finalmente ter sido lançado ao espaço, o satélite, o primeiro geoestacionário operado exclusivamente pelo Brasil, já está funcionando? O SGDC, sigla para Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, já foi amplamente abordado em vídeos aqui no canal. Mas só para resumir, trata-se de um equipamento de última geração, considerado o melhor na sua categoria, adquirido pela empresa brasileira Visiona em 2012. A Visiona é o resultado de uma joint venture entre a Telebras e a Embraer, criada especificamente para o âmbito desse programa. O satélite foi adquirido da Thales Alenia Space, uma empresa franco-italiana, a maior construtora de satélites da Europa, responsável já pela construção de largas dezenas de equipamentos. O SGDC, como ficou conhecido, levou anos para ser construído, devido a sua complexidade. Ficando finalmente pronto em 2016, com data inicial de lançamento prevista para março de 2017. Seguindo uma longa tradição da Thales, o lançamento do SGDC, foi acordado de ser feito pelos franceses da Ariane Space, a bordo do gigantesco foguete ARIANE 5, um dos maiores, mais seguros e mais eficientes foguetes em operação no mundo. A partir da base espacial de Kuhu, na Guiana Francesa, estrategicamente posicionada próximo do Equador. Uma base responsável pelo lançamento de mais de duas dezenas de foguetes todos os anos. Todo o programa do SGDC custou quase 1 bilhão e 500 milhões de reais. Mas em março desse ano, quando a data para o lançamento do SGDC se aproximava, explodiu na Guiana Francesa uma onda de revoltas sociais que paralisaram aquele território francês. A data de lançamento foi sendo adiada várias vezes, até que finalmente no dia 4 de maio, mais de um mês após a data inicialmente planejada, o Ariane 5 transportando o SGDC foi lançado. O lançamento decorreu com sucesso, com um satélite brasileiro e um satélite sul-coreano atingindo as suas órbitas de entrada correspondentes. Como o nome indica, o SGDC é um satélite geoestacionário, ou seja, a sua órbita, localizada a mais de 36 mil quilômetros da superfície da Terra, acompanha a rotação do planeta. O que permite ao satélite manter-se exatamente sobre o mesmo ponto 100% do tempo, tornando-o ideal para as tarefas de comunicações. Devido a sua elevada altitude e as complexas manobras orbitais necessárias para se colocar um satélite nessa órbita, o SGDC levou semanas até ser devidamente posicionado exatamente a 75 graus oeste. De acordo com os franceses, o satélite alcançou a sua órbita final no dia 11 de junho, iniciando então uma longa fase de testes operacionais, com todos até agora decorrendo com sucesso. Em julho serão realizados os testes finais após os quais o satélite será finalmente entregue ao Brasil, transformando o nosso país num dos únicos do mundo operando em regime de exclusividade um satélite geoestacionário. Através desse satélite, todo o território nacional poderá ter acesso à internet de banda larga, permitindo a democratização do acesso a alta velocidade até mesmo em comunidades mais remotas. Além disso, cerca de 30% do satélite é de uso exclusivo das forças armadas através da chamada banda X, um canal de comunicações altamente criptografado que será utilizado pelos nossos militares para comunicações estratégicas. Através da banda X, as nossas forças armadas entrarão definitivamente no século 21, tendo acesso a uma ferramenta de comunicação utilizada por pouquíssimos países no mundo. Se tudo continuar correndo como tem corrido, em julho o Brasil iniciará em definitivo a operação do SGDC, um evento que com certeza será destacado aqui no canal.